É nas noites que eu passo sem sono Entre o copo, a vitrola e a fumaça Que com a torre do meu abandono E que caio em desgraça É nas horas em que a noite faz frio Que a lembrança ao castigo me arrasta Solidão é o carrasco sombrio E a saudade a ver gasta Se eu cantar a alegria sai falsa Se eu calar a tristeza começa E eu prefiro cantar uma falsa Que ouvir uma peça E eu recuo, eu prossigo, eu me agito E eu me omito, eu me envolvo, eu me abalo E eu me grito, eu odeio, eu exito E eu reflito e eu me calo E eu me agito, eu me agito E eu me agito, eu me agito, eu me agito E eu me agito, eu te vi48 Que maravilha! Sueli Costa, grandiosa compositora. Sueli, um beijo. Eu te ouvi nas vozes de Elis, de Nana, de Maria Bethânia e mais recentemente, na minha geração, eu que sou de 60, Simone, que trouxe, Simone, nossa Simone, que trouxe maravilhas suas e que segue cantando suas coisas. Ter você nas nossas vidas, nós intérpretes, é uma bênção. E eu hoje, muito atrevidamente, vou te homenagear. Melodias bárbaras, harmonias intrincadas e tal. Mas, eu vou tentar. Vou te deixar meu beijo e homenagear a sua vida, né? Celebrar a sua vida com as suas canções. Suas canções e os seus parceiros. Eu acho que aqui eu tenho Paulo César Pinheiro, Cacaso e Abel Silva, seu parceiro talvez mais constante. A canção brasileira chegou Com o fim do verão O sol está presente Como continua O impossível amor Pela primeira vez Meu amor Eu me sinto feliz Sabendo o que sou Sabendo o que dou O amor mais bonito Quantas vezes Quantas vezes vagueio no quarto Ou nos bares tão só É que eu nunca fui triste Os corredores da vida Eu já sei de qual Já não sinto o temor Já não sinto o temor Te sentir Já nem sei mais chorar É que o choro não vem Quando eu quero sorrir Quando eu quero sorrir A canção brasileira chegou A canção brasileira chegou Ai, Jesus amado E ai eu gravei 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 essa canção Que se chama Voz de Mulher Pela canção Parceria com Abel também Desde que nasci A voz da mulher Me embala Me embala Me alegra Me faz chorar Me arrepia os cabelos Me faz dançar Me cala ressentimentos Me ensina a amar Uma mulher Uma mulher cantando Nas antilhas Uma voz de mulher Nos rádios do Brasil Minha mãe que cantava Lembrança tão bonita E as negras americanas Dos hinos e dos blues Amor Amor Me leva essa voz Nas asas das canções Quero ouvir Por toda a minha vida Quero ouvir Uma mulher Uma mulher Cantando para mim Amor 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 Quero ouvir Quero ouvir Por toda a minha vida Quero ouvir Uma mulher Uma mulher Cantando para mim Desde que nasci A voz da mulher Uma mulher cantando para mim Essa é uma Não, não é? Um petário, né? Quando o mar Quando o mar Quando o mar Tem mais segredo Não é quando ele se agita Nem é quando é tempestade Nem é quando é ventania Quando o mar tem mais segredo É quando é calmaria Quando o amor, quando o amor Tem mais perigo Não é quando ele se arrisca Nem é quando ele se ausenta Nem quando eu me desespero O amor tem mais perigo É quando ele é sincero É quando ele é sincero É quando ele é sincero Amor é outra liberdade Não é o susto da paixão Não é um raio É um espelho Não é o medo da solidão Uma paixão naquela esquina Prende um punhal em sua mão O amor semeia, colhe, espalha O amor divide sua razão Uma paixão quando envelhece Senta no cais com os olhos fundos Quer viajar por outros mundos Um quer ver mais perto Um quer ver mais perto Romper abrigos E descobrir se perfil incerto Surpreendeu Surpreendeu velhos amigos E no terror da liberdade Amor é outra 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 liberdade Já me despedi O meu coração ateu Não chora e não lembra Parte e vai-se embora O meu coração ateu Quase acreditou Na tua mão que não passou De um leve adeus Breve pássaro ousado em minha mão Bateu asas e voou O meu coração Num certo tempo passeou Na madrugada procurando um jardim Flor amarela, flor de uma longa espera Logo o meu coração ateu Se falo em mim e não menti É que nesse momento Já me despedi O meu coração ateu Não chora e não lembra Parte e vai-se embora Parte e vai-se embora Guarda de mim O que for o melhor Os meus sonhos Os delírios A voz e o suor Pois sempre na vida Chega o momento Em que se desatam os nós É a vida que afasta Apaga Ou faz brilhar a chama No peito dos homens Mas nunca a minha garganta Tirar Meu amor Nunca mais Mas nunca a minha garganta Tirar Meu amor Nunca mais Esqueça Esqueça o que for Pequenino e fugaz Aquela palavra Ferima e mordaz Esqueça o gesto Da hora infeliz O meu coração Sempre soube o que quis Mas nunca a minha garganta Tirar Meu amor Nunca mais Mas nunca a minha garganta Tirar Meu amor Nunca mais Que maravilha Meu Deus E essa canção É essa maravilha Sueli Cacaso Quem me vê Assim cantando Não sabe Nada de mim Dentro de mim Um ouro Um anjo Que tem a boca pintada Que tem as unhas pintadas Que tem as asas pintadas Que passa horas a fim No espelho do tocador Dentro de mim Eu sou o seu lado de dentro E eu sou o seu lado de fora Quem me vê assim cantando Não sabe nada de mim Dentro de mim Dentro de mim Acho que é colombina Acho que é colombina Acho que é bailarina Acho que é brasileira Eu sou o seu lado de dentro Eu sou o seu lado de fora Dentro de mim Sigo o rastro dos cometas Dou a volta no planeta Você é linda, brava e louca Segue livre pelas ruas Como os carros e os gatos Como os fatos e os buratos Você é o meu mistério Minhas fins de minha história Esse amor não há quem tome Como o sonho, o super-homem Você vem arrebata E nas coisas do coração Sou um trapezista que salta Se enrede de sustentação Enrede de sustentação Enrede de sustentação Eu, eu, eu... Eu, eu... E essa gravação especialmente Ela me mandou Ela me mandou essa semana Me dizendo que gostava dessa levada Eu já estava ali com o repertório fechado E tal, não sei o quê Mas ela é parceira então Nessa canção Paulinho Mendonça Eu fico imensamente feliz De poder colocá-lo aqui Para a gente ouvir E... Que é um queridaço Apaixonado pela arte Pela cultura E nosso parceiro De tudo em todas as horas E chama coisas do coração E também a Sueli não sabia o nome dela Não se lembrava Ele também não se lembrava Acabou se lembrando E... E a gente abre aqui Essa noite Ah... Agora eu faço uma canção Bete Carvalho gravou lá em 91 Agradecer a Deus Pelo tempo que Ele me dá Pra viver O passeio que Ele me dá Pra passar E agradecer A quem me faz cantar Amar sem lamentar Os nossos bons momentos E agradecer a nós A voações E o caminho bonito Pra gente encontrar E agradecer a nós A soz E o caminho bonito Pra gente encontrar A agradecer a Deus Pelo tempo que Ele me dá Pra viver O passeio que Ele me dá O passeio que Ele me dá A agradecer a quem Me faz cantar Amar sem lamentar Os nossos bons momentos E agradecer a nós A nós a soz E o caminho bonito Da gente encontrar Eu sei A agradecer A nós a soz E o caminho bonito Da gente encontrar Desfolhar a rosa do viver Sem temer Sem temer a ponta dos espinhos E oferecer a vida Nas canções de amor Lágrimas Lágrimas na luz do refletor Lágrimas na luz do refletor A minha vida é um romance Glorioso Glorioso Escrita com as tintas da paixão Cada verso Meu Cada canção É amor É amor É amor A cada folha desse livro original Fica mais rico O enredo Tudo o que eu canto É real Esse O meu segredo E um conselho Eu dou A quem quiser merecer Vencer na vida é amar Cantar a vida é viver Cantar a vida é viver Sueli e Abel Sueli e Abel Silva Essa dupla eu vou dizer a vocês Eu tenho uma brincadeira que eu digo que vale a vida Sabe? Vale uma vida Você existir para cantar essas canções E não é exagero Eu passei uma semana muito profunda Assim Mergulhada nas canções da Sueli Mergulhada muito profundamente E quem canta, quem é intérprete, quem toca E quem ouve Sim Vocês que estão aqui conosco, que nos ouvem Sabem o que é isso É um mergulho na vida E E eu me sinto melhor Me sinto mais fortalecida Para seguir E muito grata a Sueli Por essas canções todas Muito grata ao Abel, ao Cacazo Ao Fausto Nilo Ao Paulinho Mendonça Ao Tite de Leus Que talvez não cante hoje ainda Mas que vai cantar mais na frente E Sigamos Essa mulher tem muita coisa Linda Para a gente desfrutar E essa canção eu mandei Para muitos amigos É É uma parceria da Sueli Com o Luiz Sérgio Henriques Que canção, meu Deus Chama-se Cantiga do Vento O vento passa a galope Com seu cavalo marinho E o Luiz Sérgio Henriques Que canção, meu Deus O vento passa a galope Com seu cavalo marinho O vento desfaz os crimes Quebra-se em duas vitrinhas Remove todas as tralhas Em seu insano galope Sem direção e sem norte Me deixa algumas palavras O vento leva aos amigos Trapos, carrafas vazias Em sua estranha garupa O vento crava as esporas Ai, às vezes vejo o que escuto Às vezes invento história O vento crava as esporas Às vezes vejo o que escuto Às vezes invento história Cantiga do vento Cantiga do vento Essa próxima canção Uma Sueli Mandou pra mim Essa semana Eu não conhecia Então ela tá fresquinha Ainda fresquinha Nunca mais Falaremos de rosas Tudo jaz Na fumaça das horas Amanhã Amanhã Teu ciúme acorda Outra vez Você vai embora Pra sair de casa Pra subir aos céus De algum paraíso De algum paraíso Enganador Nossa história É de amor Nunca mais Veio Vai embora Volta agora Já é de manhã Volta agora Já é de manhã Ah, Sueli Fumaça das horas Com Fausto Nilo Nunca mais Vai beber Minhas lágrimas Não vai não E fazer De gato e simpato Não vai mesmo não Se eu choro Me lanho Me arranho Não é de saudade Suponho que não É uma dor Que eu desce Aqui dentro No meu coração Se eu lembro De tuas palavras Me fez o suor E o sangue me sobe A cabeça esquenta E eu fico pior Me devolva Me devolva os meus travesseiros E perco meu sono Que coisa ruim Eu só sei que a imagem dela 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 Inicia a sessão Inicia a sessão Como um filme que vai começar Outra vez A canção diz que eu vou te amar E a bebida E a bebida recria a ilusão Nunca mais coração Nunca mais Aradió Que ele levou Seu perfume Na brisa do mar Seu sorriso Acendendo o verão Quando tudo acabou Nunca mais A alegria De ver a entrar E feliz Atrair cada olhar Nunca mais Nunca mais Nunca mais Outra vez Nunca mais Também com a Bel Que foi tema do Bar Esperança Lá do Carvana O Nanine Canção maravilhosa Almas que têm As dores secretas As portas abertas Sempre pra dor Almas que têm Juízo e vontades Alguma bondade Alguma bondade Algum amor Almas que têm Espaços vazios Amores vadios Restos de emoção Almas que têm A mais louca alegria Que é quase agonia Quase profissão A minha alma tem um corpo moreno Nem sempre sereno, nem sempre em explosão Feliz desta alma que vive comigo Que vai onde eu sigo o meu coração Há almas que têm as dores secretas As portas abertas sempre pra dor Há almas que têm juízo e vontades Alguma bondade e algum amor Há almas que têm espaços vazios Amores fatios e restos de emoção Há almas que têm a mais louca alegria Que é quase agonia, quase profissão A minha alma tem um corpo moreno Nem sempre sereno, nem sempre em explosão Feliz desta alma que vive comigo Que vai onde eu sigo o meu coração A minha alma tem um corpo moreno Nem sempre sereno, nem sempre em explosão Feliz desta alma que vive comigo Que vai onde eu sigo o meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Uma criança insegura Segura a barra do mundo Uma criança Uma criança Que vai onde eu sigo o meu coração Que vai onde eu sigo o meu coração Que vai onde eu sigo o meu coração Renovada Renovada A cada estação São tão potentes as fibras Que vai onde eu sigo o meu coração De um amor 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 De coração De um amor Não me afasto de ti Tu não Tu já não Tu já não vives sem mim Eu acho Que amar É viver assim Uma criança insegura Segura a barra do mundo Uma criança Uma criança Aprendendo a ser Meu olhar Sobre o teu E este Protente suspiro Um passarinho inocente Antes do tiro Amar É rolando É Cada noite Cada dia Quero aprender Sua remente Sua real melodia E quero te dar A esperança Renovada Renovada A cada estação São tão potentes as fibras De um amor De um amor De um amor De coração Não me afasto de ti E tu já não Vives sem mim Eu acho Que amar É viver Assim Eu acho Que amar É viver É viver Assim Mas olha Hoje foi um dia muito especial Assim pra mim De fato Eu quero cantar Sueli Eu cantei Sueli E é importante a gente prestigiar A gente louvar A gente reverenciar Os grandes artistas desse país E a Sueli Minha amada Sueli E tantos intérpretes Que já cantaram E já cantaram Vocês sabem Da sua grandeza Da grandeza Da sua música Dos seus parceiros Do quanto é importante A sua obra Nesse nosso mundo E Então hoje eu insisti Quando eu disse Eu quero fazer de novo Sueli Dois É assim É assim E se puder Farei o três Farei o quatro Farei o cinco Cantando essa gigante Essa gigante Dessa compositora Se eu calar A tristeza Começa E eu prefiro Cantar Uma falsa Que ouvir Uma peça E eu recuo Eu prossigo Eu me agito E eu me omito Eu me envolvo Eu me avalo E eu me grito Eu odeio Eu exito E eu reflito E eu me caro Euฮ Eu vejo E eu me do Eu me am forgiving Eu me do Eu me do Eu vou Eu me do